Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora de um ex-engenheiro do Google, que fez algumas previsões bastante marcantes para os próximos anos. Segundo ele está dizendo aqui, o Ray Kurzweil, a humanidade alcançará a imortalidade a partir de 2030. Então, pessoal, segura aí mais um pouquinho, que conforme for, se a gente chegar em 2030, pode viver para sempre. Será que isso é uma coisa factível? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Excrementíssimo, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse ex-engenheiro da Google, o Ray Kurzweil, não sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas ele já fez algumas previsões no passado e, segundo eu estou dizendo aqui, ele acertou 86% das 147 previsões que fez, segundo o Daily Mail. O Daily Mail é um jornal inglês, que é um jornal considerado de grande circulação lá, mas não é um jornal muito sério não, tá? Então, o pessoal costuma criticar muito o Daily Mail, né? E esse renomado inventor e autor de diversos livros sobre inteligência artificial, ele vem afirmando algum tempo que dentro de alguns anos chegaremos à singularidade, né? A singularidade é um termo em que é o momento em que a inteligência artificial vai começar a ser capaz de melhorar a si mesma, né? Porque, para para pensar o que a gente tem hoje, né? Já temos algumas inteligências artificiais bastante avançadas, mas o que você tem são programadores lá na OpenAI, que é dona do chat GPT, e em outras empresas também, né? O Twitter tem a Grok e coisa e tal. Tem várias empresas de inteligência artificial. Você tem um monte de humanos trabalhando para melhorar a inteligência artificial, para avançar. A singularidade é o momento em que a própria inteligência artificial vai poder ser capaz de melhorar ela própria, né? E aí, como vocês podem imaginar, isso levaria a uma melhoria exponencial, né? Alguma coisa que seria explosiva, no final das contas, com a inteligência artificial ficando não assim apenas tão inteligente quanto os seres humanos, ou um pouco mais inteligente que o ser humano, mas simplesmente explodindo em inteligência e talvez deixando todos nós obsoletos no final das contas, né? Então ele fez uma série de previsões aqui. que segundo eles, a singularidade vai acontecer em 2045. Então teremos anos aí emocionantes pela frente. A inteligência artificial passará num teste de Turing válido em 2029. Eu não sei não, tá? A maior parte dos testes de Turing já está passando hoje, né? Teste de Turing, vocês sabem, foi criado por Alan Turing. Turing é a proposta justamente de você fazer um teste para diferenciar um computador de um ser humano, né? Quando você preenche um Captcha, aquele negócio, né? Clique em todos os quadradinhos que tem um sinal, ou que tem um carro, não sei o que lá, aquilo é chato pra caramba. Enfim, isso é um teste de Captcha, é um teste de Turing, né? Captcha é, eu não vou saber a sigla completa, mas é basicamente um teste de Turing automatizado, né? E a ideia é justamente diferenciar um robô de uma pessoa. Uma pessoa teria capacidade de passar no teste de Turing, uma inteligência artificial, um robô não. Mas a verdade é a seguinte, hoje em dia já são pouquíssimos testes que ainda são válidos. Mas a grande maioria, a inteligência artificial já passa, e passa mais fácil que os humanos, né? Ele, em 1990, previu que o melhor jogador de xadrez do mundo perderia para um computador no ano 2000. E, de fato, isso acabou acontecendo até um pouco antes, né? Em 1997, quando o Gary Kasparov perdeu para o Deep Blue, que era um programa da IBM para jogar xadrez e coisa e tal. E, bom, o que ele está dizendo aqui? Que em 2030 já terão uma série de nanorobôs, nanobots, que você pode injetar no seu corpo, e eles seriam capazes de corrigir qualquer problema, resolver qualquer problema de saúde seu, de forma que os seres humanos se tornariam eternos, né? Você não morreria nunca mais, né? E, eu não sei até que ponto isso poderia até reverter alguns dos problemas da velhice, é difícil dizer isso daí, né? A grande questão, no final das contas, é se isso realmente vale a pena, porque existe um motivo pelo qual os seres humanos fazem sexo e morrem depois de um tempo, né? E deixam filhos e coisa e tal, que é a nossa eterna disputa com os vírus, né? Se a humanidade optar por essa visão de que você vive para sempre e daí tem menos filhos, que é a impressão que está dando agora, a gente vai ficar altamente vulneráveis a doenças, porque em algum momento, alguma doença vai conseguir descobrir uma forma de contornar esses mecanismos de defesa nossos, tecnológicos, e aí quando pegar todo mundo, como todo mundo está vivendo há muito tempo, é basicamente o mesmo DNA e coisa e tal, pode matar muita gente, né? É por isso que o sexo foi inventado e a reprodução foi inventada, justamente para o ser humano, para o ser vivo, combater os vírus, né? Eu fico me perguntando se realmente seria viável uma sociedade com pessoas imortais, né? Ia ficar no mínimo uma coisa muito estranha, porque a pessoa que vive por muito tempo, no mínimo, ela consegue acumular mais recursos e coisa e tal, ou seja, vai chegar um ponto em que haveria, a menos que isso estivesse disponível para toda a sociedade, haveria mais segregação ainda, né? As pessoas com capacidade de pagar por um tratamento desse para viver para sempre e as outras pessoas que continuariam morrendo e tendo filhos e coisa e tal, que é sempre um processo ineficiente, vamos dizer assim, do ponto de vista da acumulação de riqueza, né? Enfim, é uma coisa realmente que se pensa aqui. Bom, melhorar um pouco, evitar doenças, acho excelente isso daí. Viver para sempre, eu fico me perguntando até onde que seria viável esse tipo de coisa, né? Outra coisa que ele fala aqui em termos de previsões dele é a ligação humana com a máquina, né? Através de implantes como o Neuralink e coisa e tal, e isso eu não tenho dúvida que vai ser algo que vai ser inevitável. Você pode ficar assustado com isso agora, achar que não, que vão tentar controlar a sua cabeça e não sei o que lá, mas o fato é que a tendência é isso dar uma vantagem muito grande para o ser humano, né? E aumentar a capacidade nossa de pensar muito, de forma que se você não tiver um implante daqui a um tempo, quando esse implante tiver amplo, já sendo usado e coisa e tal, se você não tiver isso, você não vai conseguir emprego, não vai conseguir fazer muita coisa, vai ser limitado. É a mesma coisa que uma pessoa sem celular hoje em dia, né? É muito mais difícil fazer as coisas, muito mais difícil ir para qualquer lugar, né? No celular você acha que ônibus que você pega, para onde é que você vai e coisa e tal, se você não tiver isso, você fica para trás, né? Enfim, essa é a situação, eu concordo com ele nessa questão de ligação humana. Acho também que a gente vai chegar na singularidade em breve. Com relação à vida para sempre, eu tenho minhas dúvidas nessa história aqui, né? Vamos ver como é que a coisa caminha, para que lado vai isso daí, né? Onde é que vai essa previsão dele aqui, né? Uma coisa nesse negócio que eu acho que é muito importante, né? O medo das pessoas é que você perca o controle da sua cabeça. E aí que eu acho que tem que fazer uma distinção muito grande entre o seu interesse, a sua vontade, né? Aquilo que você quer e a sua capacidade intelectual. São coisas diferentes. Eu entendo que esse tipo de dispositivo vai aumentar muito a capacidade intelectual da pessoa. Mas aquele desejo, aquela vontade própria das pessoas, isso é inerentemente humano, né? Uma coisa que, inclusive, é difícil de ser representada em inteligências artificiais, justamente porque elas não têm a escassez, né? O ser humano é essencialmente guiado pela escassez. A gente tem um tempo definido e durante um tempo você vive, coisa e tal, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer dentro de um framework de cuidado com a escassez. No mínimo, a escassez de tempo. Você sabe que você vive um período definido da vida, então você tem que cuidar, né? Pra isso daí. E aí que eu vejo o problema. Se você não tem mais essa escassez, aí sim você tá gerando uma situação em que a vida, o seu interesse, a forma como você pensa sobre o mundo vai ficar totalmente diferente do que é hoje. Se vai ser pra melhor ou pra pior, eu não sei, mas que vai ser diferente do que é hoje, certamente vai ser diferente, né? Isso sim tem a capacidade de mudar as prioridades suas, porque se você vai viver pra sempre, um monte de outras coisas aí se rearranjam em função disso. A escassez é algo que faz parte intrinsecamente da realidade humana, né? Você tem escassez de comida, você não pode comer tudo o que você quer, você tem escassez de recursos, você tem escassez de energia, você tem escassez de tempo. De todas essas escassezes, todas essas escassezes, né? Plural de escassez, eu não sei como é que é. Enfim, todas essas coisas que são limitadas, a mais difícil de suprir é justamente o tempo de vida, né? O tempo de vida, hoje em dia, você pode imaginar viver 100 anos, mas mais do que isso, não vai, né? E é isso que acaba determinando a forma como você pensa. É por isso que o ser humano pensa como ele pensa hoje, né? No momento que não tiver mais essa limitação de vida, aí sim a gente vai estar subvertendo totalmente a nossa lógica, subvertendo a nossa vontade, virando basicamente uma máquina, igualzinho um computador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. L Sugas MED MED